A minha vida está destruída. Todos os dias eu acordo imaginando que todas as pessoas sabem disso, que quando me ver na rua vão me julgar, vão me desvalorizar, eu me sinto um lixo, desvalorizada, inútil. Eu não sirvo para nada. A apresentadora da TV Jovem, Shaila Félix, narra sentimentos de uma jovem que afirma ter sido abusada sexualmente. O crime teria acontecido recentemente. A vítima conta que está com medo e sofrendo bastante, por isso só aceitou conversar com a nossa equipe por um aplicativo de mensagens. Os estádios de futebol são imensos, mas faltam espaços para as mulheres e principalmente o respeito. E as poucas que buscam sucesso neles, em muitos dos casos, acabam se frustrando. Sábado, 23 de março de 2024. Uma jovem cheia de medo e pânico procura uma delegacia na capital do Tocantins. Ela foi acompanhada da irmã para denunciar um suposto estupro. No boletim de ocorrência, a vítima detalha como o crime aconteceu, quem é o abusador e esclarece o tamanho da ferida, na alma e lembranças. Eu estou tendo, sim, acompanhamento psicológico, com psiquiatra. Depois desse estupro, a minha vida acabou. Não existe dinheiro no mundo que pagaria o que ele fez na minha vida. Ele destruiu tudo em mim, me paralisou, pois estava em busca, eu queria mudar de vida. Mas aconteceu tudo o oposto. O medo toma conta de mim, eu tenho medo das pessoas. Eu não confio em sair sozinha, só com a minha família. Algumas vezes eu tenho crises fortes de choro, de tristeza, de desgosto, de desânimo, pensamentos de não viver mais, de sumir daqui. Não adiantaria eu cobrar uma indenização, porque o dinheiro não retrataria, não iria apagar o que ele fez, pois esse cara não tem profissionalismo. E ele se aproveitou da minha ingenuidade e do meu interesse pelo curso. Adriano de Carvalho é ex-árbitro de futebol. O paranaense começou a carreira aos 17 anos. Ele se mudou para o Tocantins para assumir a presidência da Comissão Estadual de Arbitragem. No cargo, há pelo menos sete anos, Adriano se vê responsável por formar novos profissionais. Só que o barulho emitido ao longo de toda uma carreira deixou de inspirar a jovem, que pode ter sido vítima de abusos. Agora, o som se transformou em alerta e pesadelos. Adriano de Carvalho é investigado pela polícia civil, suspeito de estuprar uma jovem em um quarto de hotel. Esse crime aconteceu após a vítima se inscrever na terceira turma de árbitros do Tocantins. O curso foi dividido em aulas online e encontros presenciais em Guaraí. A mulher, de 31 anos, mora em Palmas. Na preparação para chegar até Guaraí, Adriano de Carvalho parece ter planejado tudo, como contou a vítima durante depoimento. Nesse trecho, a jovem descreve como tudo ocorreu. A primeira aula presencial aconteceu no dia 23 do mês passado. O Adriano se colocou à disposição para me levar para o curso, com o pretexto de que era caminho para ele e que outras pessoas também iam junto no mesmo carro. Só que, quando ele chegou, eu percebi que ele estava sozinho. Mas, mesmo assim, decidi seguir a viagem com ele. E, no caminho, ele começou a passar a mão no meu corpo, me forçou a tocá-lo, inclusive nas partes íntimas. Eu cheguei a puxar as mãos, deixei claro que eu queria acabar com qualquer contato físico. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima diz que os abusos acabaram após ter repreendido o suspeito. Mas foi por pouco tempo. O crime continuou no hotel. No hotel, a gente ficou em quarto separado. Só que o Adriano ficou com as chaves de todos os quartos. E, algum tempo depois, ele disse que ia conferir o quarto onde eu ia ficar. E pediu para que eu acompanhasse ele. Quando a gente chegou lá, o Adriano fechou a porta e me puxou para a cama. Eu tentei impedir o ataque, mas o Adriano tirou as minhas roupas. E, logo em seguida, me estuprou. Depois que prestou depoimento na delegacia, a vítima foi encaminhada para o IML de Palmas, onde realizou vários exames. Em um deles, foram comprovadas lesões nas partes íntimas da mulher e rupturas no ímã. Nós procuramos Adriano de Carvalho para comentar sobre a denúncia. Mas ele não foi encontrado na sede da Federação Tocantinense de Futebol. Também tentamos falar com o investigado por telefone. Só que nossas ligações não foram atendidas. Grave foi encado agora. A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins disse que o caso segue a investigação pela Polícia Civil e em segredo de justiça. A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins disse que o caso segue a investigação pela Polícia Civil e em segredo de justiça.